A polícia está à procura de um grupo que atirou várias vezes contra uma casa no Lírio do Vale, na zona oeste da capital. Foi na madrugada deste domingo. Imagens de uma câmera de segurança da área mostram o momento em que cerca de 10 homens atiram. A casa, segundo a polícia, seria usada por uma facção criminosa para vender drogas. Até agora, ninguém foi preso. O Festival de Parintins começa nesta sexta-feira e a segurança na ilha vai ser reforçada durante os dias de festa no município. 800 policiais, civis e militares embarcaram hoje com destino à terra dos bombazos. O reforço de servidores foi enviado ao município de Parintins. Policiais militares, bombeiros e agentes do Sistema Integrado de Operações de Segurança Pública. O embarque foi no porto privatizado de Manaus. O grupo deverá se unir ao efetivo que já está na ilha para uma ação coordenada no período de festa dos bombazos. A 53ª edição do Festival Folclórico de Parintins conta com o efetivo de pelo menos 800 homens que devem atuar em ações preventivas à criminalidade no município. Este ano, segundo a SCP, uma ação integrada entre as corporações deve diminuir o número de incidentes no festival. Os nossos turistas podem ficar despreocupados que a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Detran e o bombeiro estarão atuando de forma integrada para dar uma maior segurança às pessoas que estão indo para lá para brincar. Já chegaram em Parintins as nossas viaturas da Força Tática, da ROCAM também, para auxiliar no patrulhamento diário lá em Parintins. Além da violência, as ações do sistema de segurança também combatem prevenção de incêndios para evitar incidentes de qualquer natureza no bombódromo e mediações, principalmente quando o assunto é fogos de artifício. O Corpo de Bombeiros, através da Diretoria de Atividades Técnicas, já realizou vistorias no local do evento e já cobrou dos órgãos organizadores do evento as documentações necessárias e autorizações para que o evento seguisse. O Centro Integrado de Comando e Controle, o CICC, leva a Parintins duas plataformas de observação. Uma base deve ser montada no próprio bombódromo. O contingente chega amanhã à ilha e retorna a Manaus após o festival. A Prefeitura de Manaus amplia o atendimento médico para mais de 60 comunidades ribeirinhas da zona rural da capital. Serviços que vão ser realizados por duas unidades básicas fluviais. O investimento é de 5 milhões de reais. As unidades básicas de saúde são equipadas com farmácias, consultórios médicos, odontológicos, laboratórios e salas de imunização. 5 milhões de reais, 80% financiados pelo SUS, portanto pelo governo federal e 20% por nós. É uma equação justa essa. É a mesma que eu gostaria de ver reproduzida nas creches, nos demais convênios. Esse é um convênio atípico, geralmente é o contrário. É 80 para mim e 20 para eles. Então dessa vez foram justos e eu só tenho que agradecer. Os atendimentos vão ser feitos para todas as cidades. E devem ser realizados em pelo menos 60 comunidades ribeirinhas próximas à capital. Na verdade nós estamos ampliando muito o acesso da população ribeirinha ao serviço de saúde. Cada barco, um barco vai para o Rio Negro, outro para o Rio Amazonas. Então isso vai triplicar o atendimento de saúde da população ribeirinha. Cada viagem vai durar pelo menos 20 dias de atendimentos. A unidade deve ficar pelo menos dois dias em cada comunidade, nos rios Negro e Amazonas. Funcionários terceirizados da saúde fizeram uma manifestação hoje de manhã em frente à SUSAN. Eles querem um pagamento de até seis meses de salários atrasados. São enfermeiros, técnicos de enfermagem, maqueiros e outros profissionais. Ao todo, 2 mil trabalhadores. Eles ameaçam parar os serviços em hospitais e prontos-socorros caso não sejam atendidos. Em instantes, ex-prefeito do Careiro Castanho é condenado por crimes com fraude de licitação e desvio do dinheiro público. E ainda, ministro da Cultura visita Manaus e anuncia a liberação de recursos para incentivar produções artísticas. Voltamos já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho